Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! Pedale, viu Lily? Você se pedale também, viu? Vamos pegar! Hop! 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 Isso, Lily! Isso, Nanny! Vamos! Pra quê que eu fui você? Bora lá! Bora lá! Bora lá! Você me fez? A Ânica já quase matou a gente aqui, ó! Quase derrubou a gente na ribanceira! Olhe só pra frente! Se Lily fica lá atrás fazendo besteira, você não olhe! Não é, Lily? As madames só relaxando aí atrás, ó! Esse pedalão não serve pra nada! Bora, Nanny! Pilota esse negócio de verdade aí! A vaca lá embaixo, ó! Bora, pup! Mais rápido! Mais rápido! Vamos! 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 Rápido, rápido, rápido! Bora, 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 bora! Passa Lala! Passa Lala! Passa Lala! Uhuuu! Uhuuu! Vamos! Não, 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 não! Vamos! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.